Olá! Atenção! Apesar das dificuldades dos empregadores obterem a guia para o pagamento do simples doméstico por conta dos problemas no site e-social, a Receita Federal não vai adiar o prazo que termina no dia 6, sexta-feira agora. Entretanto, quem perdeu a primeira data, que era no dia 31 de outubro, não terá ONU se pagar até sexta-feira. A responsável pelo sistema, a empresa Serpro, está ajustando o sistema e pretende receber cerca de 250 mil guias por dia até o final desta semana. E a chuva vai continuar por mais alguns dias. A previsão para esta quinta-feira é de dia chuvoso. E a máxima vai chegar aos 24 graus e a mínima será de 18 graus. Durante o feriado, cerca de 515 mil veículos circularam pelo sistema Castelo Branco Raposo. Um pouco abaixo do esperado. No período, foram registrados 40 acidentes com 10 vítimas, porém nenhuma fatal. Em meio a uma guerra civil, armas, bombas e cidades devastadas, sírios tentam se restabelecer procurando abrigo em outros países. A saga dos refugiados, que já levou à morte de milhares de pessoas, mobilizou o mundo. E a Alphaville também faz parte dessa história e graças a duas moradoras, a Cristina e a Ingrid, os refugiados sírios aqui no país, podem manter a esperança. E eu estou com a Cristina e com a Mará, que a Mará é uma das refugiadas sírias aqui no país, e elas vão contar um pouquinho sobre essa história. Cristina, você pode começar contando para as pessoas de casa como surgiu essa iniciativa? Então, na verdade, eu queria fazer uma arrecadação no meu bairro, porque tinha uma campanha em São Paulo. E como fica muito longe, eu falei, eu vou arrecadar aqui na região e vou levar para o pessoal de São Paulo. Só que tomou uma proporção, assim, surpreendente. Porque aí começaram a aparecer pessoas de vários lugares, Santana de Panaíba, Osasca, Carapicuíba, até São Paulo, Campinas. E as pessoas perguntavam como é que a gente faz. E pelo tamanho que tomou o negócio, eu falei, não, eu vou fazer uma campanha e centralizar aqui comigo. E foi o que eu fiz. Eu fiz a primeira campanha que durou 10 dias, que foi um evento no Facebook. A gente arrecadou 400 quilos de alimentos e 30 caixas de roupas e calçados. Bem expressivo. Foi bastante e, assim, me surpreendeu muito. E as pessoas que moravam mais distante, tipo Osasco, São Paulo, eu comecei a ir buscar na casa das pessoas. E amigas minhas de São Paulo começaram também a centralizar na casa delas, quando eu ficava perto do bairro. Em Alphaville, eu conheci a Ingrid. E a gente começou a ter centros de arrecadação nos bairros e nas cidades. Vamos, então, contextualizar para as pessoas o porquê dessas doações. Diariamente a gente vê notícias dos refugiados tentando sair dos países, do, perdão, do país. E muitas pessoas têm histórias que não são, não tem final feliz, né? Mas a Marata aqui no Brasil, ela pode contar um pouquinho para a gente por quê, qual foi o motivo principal para você tentar sair da Síria e vir para o Brasil. Todo mundo quer sair da Síria por causa da guerra, porque lá quem mora não entende, é Damasco, ou não é outro estado, tudo já distribui. Então, eles não têm, agora não tem nada, não tem casa, não tem tudo distribuído. Então, eles precisam sair para começar uma vida boa de novo. E aí você conseguiu vir para cá, para o Brasil, com a sua família? Sim, minha família. Quando você chegou aqui no Brasil, qual foi a primeira sensação? Eu, antes, eu acho que vai falar inglês, porque eu falo inglês. E quando eu chego, o inglês não é francês, é uma língua diferente. Então, é muito difícil para aprender português. Mas, quando eu falei com os brasileiros, os brasileiros são muito legais, ajudam muito para aprender, ajudam muito. Qualquer coisa, eles ajudam. Por isso, eu acostumei rapidinho com a minha família. A minha família também acostumei aqui muito. Então, vocês se sentiram tranquilos quando vocês chegaram aqui no Brasil e saíram da buvuca e dos problemas da Síria? Sim, muito tranquilo. Bom, a gente conseguiu, então, fazer com que as pessoas de casa entendessem um pouquinho o porquê do trabalho da Ingrid e da Cris. Como elas podem fazer para ajudar? Que tipo de doações os sírios precisam? Então, nos últimos tempos está faltando muito mantimento. No começo da campanha, tinha bastante mantimento, cestas básicas, produtos de higiene. Agora, ficou mais fraquinho essa parte de mantimentos. Então, é mais... O pessoal se desfaz com muita facilidade de roupa, calçados. Também a situação do país não está muito boa para também ficar disponibilizando um supermercado, por exemplo. Mas, eles precisam mesmo mais de mantimentos, produtos de higiene, leite em pó para as crianças, fralda descartável. E isso, eu acho que eles necessitam muito mais do que as roupas, não é, Mara? Sim. Na primeira doação, você falou aí desses números até expressivos e que foram surpreendentes para você. No momento que você entregou essas doações, qual era o clima? Ah, para mim foi gratificante. Porque eu cheguei na Mara depois de uma pesquisa muito intensa. Porque eu tinha muito receio de entregar as doações num lugar onde elas não fossem destinadas aos refugiados. Então, eu fiz uma pesquisa e acabei chegando nela, telefonei para ela e por telefone simpatizei de cara. Mas só conheci pessoalmente mesmo na data da entrega. E foi uma mobilização, pessoal do bairro, eu precisava de mais carros para levar, porque só o meu não dava. Então, a gente juntou 10 carros entre pessoas de Aldeia da Serra e de Alphaville. E com esses 10 carros, a gente foi em Carreata até lá e foi emocionante. Até lá em Guarulhos, né? Guarulhos. Como as pessoas, elas podem fazer então para ajudar? Eu queria que você falasse o canal de contato. Então, a gente tem a nossa página no Facebook, que é Ajuda Humanitária aos Refugiados Sírios Barueri. E através dessa página, vocês podem mandar a mensagem inbox, que a gente responde praticamente no mesmo dia. Se vocês estiverem longe, a gente dá um jeito de ir até vocês, marca um ponto de encontro. E aí retira, coleta as doações e a gente leva para Guarulhos para o pessoal da Mará, que a Mará assiste lá por volta de 40 famílias. Além da Mará, que conseguiu se restabelecer em outro país, ainda tem outros sírios tentando sair de lá. E vocês também fazem um trabalho para ajudar essas pessoas. Exatamente. Na semana passada, a gente conseguiu emitir seis bilhetes para trazer sírios de lá para uma família de seis pessoas. Tudo isso com milhas e alguma doação em dinheiro, porque tem as taxas de embarque também, que o programa de milhagem não cobre isso. E a Ingrid, ela é uma expert nessa parte. Ela sabe o caminho das pedras para conseguir resgatar milhas de cartão de crédito. Muita gente não sabe que tem as milhas ali, às vezes até perde a validade e não usa para nada. Então, as pessoas podem doar milhas de cartão de crédito, de programa de companhia aérea, tipo Smiles e etc. E com essas milhas, a gente emite as passagens para as famílias que estão lá. Tem uma família lá agora precisando vir urgente, de um casal, três filhos, e tem um bebê que não tem o pai. O pai desapareceu na guerra. Depois, durante essa trajetória e com a campanha, e nessa tentativa de sempre ajudar os refugiados, você vê que tem muitas pessoas que colaboram, que vestem a bandeira também e tentam ajudar? Tem, tem muita gente. Tem muita gente que se emociona com a situação, que se põe no lugar. Afinal de contas, é uma guerra. Não é um problema sociopolítico, é uma guerra. Então, as pessoas querem ajudar. Muitos não têm condições de ajudar com mais, mas você percebe que eles querem ajudar. E o brasileiro tem isso, né? O brasileiro, ele é caloroso, ele ajuda. Enquanto ele pode, ele está lá do lado ajudando. Ará, você tem alguma situação ou alguma história que você lembre lá da Síria e que, de certa forma, isso te incomoda, algum momento triste lá. Conta um pouquinho desse cenário. Não é só minha história, é a história das muitas famílias lá. Quando tem crianças, as crianças têm muito, muito medo quando eles ouvem a bomba. Então, por exemplo, minha irmã, quando ela ouve a bomba, ela não pode andar. Fica, não faz nada. Até a bomba acabou, então ela pode conversar conosco. Mas ela não fala, não anda. É a mesma coisa para muitas crianças lá. Mas agora, eu falei com meus parentes lá, eles falam que até as crianças costumem as bombas. As bombas ficam uma coisa normal para eles, não é diferente. Se eles não ouvem bomba, então eles perguntam, por que hoje não jogam bomba? Nossa, que triste. Então, Cris, eu queria que você reforçasse esse canal de comunicação para as pessoas poderem ajudar. Eu quero só frisar que, assim, o trabalho da Mará, ele é muito bonito. Ela ampara essas famílias, ela tem um critério para distribuir essas doações, ela não distribui de qualquer jeito. Ela tem, ela exige que eles trabalhem. Se não trabalhar, não recebe doação, porque se acomoda, né? Então, ela tem um critério de distribuição muito rígido e honesto. Então, nenhuma das famílias que ela ajuda, fica sem receber ajuda. E isso me cativou, entendeu? E quem quiser ajudar, principalmente com mantimentos, é na nossa página do Facebook. É isso aí, muito obrigada, Cristina. Também parabéns, a gente vai deixar aqui o parabéns para a Ingrid, que faz esse trabalho junto com você. Ela virou meu braço direito. E para a Mará, parabéns por ser uma guerreira e ter, agora, vai conseguir construir uma história bem bonita aqui no país. Muito obrigada. No próximo bloco, um dia inteiro para cuidar da saúde no Centro Comercial Alphaville. Tomás Belucci encerra a temporada de tênis 2015. E hoje tem nhoque frito no quadro Vale a Pena. Isso e muito mais logo depois do intervalo. Não sai daí! E hoje tem nhoque frito no quadro Vale a Pena.